e aí segura você segura segura a separação o celular virou aqui, mas está valendo o celular virou, galera mas aqui separação está pegado aqui, Cid está pegado show de bola foi, mas está gravado raidinho e separação é show papai, só traz na frente da câmera o melhor é isso, para a natureza primeiro do dia agora vai para o meu amigo aqui, Cid que está comigo, que eu saquei de ser todo homem show de bola essa pegada aqui vai para o meu amigo Humberto, meu amigo Genin Ismael de Patos e a data hoje é 11 do 11 de 2022 show de bola, separação vai para todo mundo do grupo aí, galera todo mundo do grupo aí, que olivia a peça a Cisão é e os contra que engula e os contra seguros, que eu estou por cá e o amigo Cid cuida aqui, cuida para cuidar chá e obrigado chá e obrigado 11 do 11 de 2022 levou uma pegadinha, mas foi, levou uma pegada no pé ainda levou uma pegada, mas a separação segurou ele é show papai chá e obrigado um abraço para tudo